DJ Madraque, 100% original DJ Gaze, único e original Esse é o JL7U, moleque é boladão Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado? Canal Mandelão que fala, né? Tá barulhando tudo Vai sentando devagar, vai que plano sem parar Vai sentando devagar, vai que plano sem parar Vai sentando devagar, vai que plano sem parar Passou, 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 pass te olhando, ô mulher não se acanha, vai desce se arreganha, que que se arreganha, sume pra sua família que você virou piranha, vai desce se arreganha, que não se arreganha, sume pra sua família que você virou piranha, vai desce se arreganha, que 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 tem, único e original, esse é o JL7, ô mulher que é bom, salvia, eu sou吃 SSS, Ficio Sraque para a família que襲ou O Deus, você é o JL8, e a données que morreu um Gayeline na cidade, ou seja, que o gestão é o pé e a mãe que você virou piranha, vai desce doimmersos que você virou piranha, vai desce do pé Perry e o caminha